Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de São José de Anchieta, o apóstolo do Brasil. Nós queremos recordar este homem extraordinário que não soube medir esforços para levar a vida eterna para os índios, para os habitantes destas distantes terras. José nasceu nas Canárias, depois foi educado em Portugal, na faculdade de Coimbra, onde ele conheceu os jesuítas, sempre foi de saúde um pouco frágil e veio ainda como seminarista para o Brasil. Ele sofria de arca caída, esse era o diagnóstico médico da época, isso quer dizer que ele sempre foi um pouquinho corcunda e sempre teve dificuldades e mesmo assim, palmilhou esta terra com um esforço heróico, a pé, ele verdadeiramente percorreu o Brasil conhecido daquela época e fez um esforço de enculturação tal que, aprendendo a língua dos nativos, ele foi o primeiro a escrever uma gramática tupi, escrevia peças de teatro em tupi, espanhol e português, falando um pouco aquilo que eram os idiomas da época, exatamente para que acontecesse na prática um pouco daquilo que se fala em Pentecostes, São Pedro pregava o Evangelho e cada um entendia na sua língua, São José de Ancieta não teve medo de falar o mesmo Evangelho de Cristo, o inalterável Evangelho de Cristo, o tesouro do Evangelho de Cristo, adaptando de uma forma que as pessoas pudessem compreender. Vejam, isso é importante para nós que estamos numa época que falasse tanto de enculturação, nós entendermos que a enculturação significa um processo encarnatório, em que, como Deus veio ao mundo e veio falar a nossa língua, todo missionário, de alguma forma, precisa se fazer tudo para todos, como São Paulo nos diz, como fez Ancieta, ele se fez tudo para todos e se desdobrou, de tal forma que ele falava uma única língua que era entendida por todos, a língua da caridade, a língua do amor, a língua de quem derramava o seu sangue para levar as pessoas para o céu, essa verdadeira enculturação, sem alterar a doutrina, sem alterar o catecismo, o catecismo que São José de Ancieta pregava para os indígenas de 500 anos atrás serve ainda hoje para nós, porque é a mesma fé, a fé apostólica, a fé de sempre. E, no entanto, este homem, apóstolo do Brasil que se entregou, saiu de suas terras porque acreditava numa coisa, ele acreditava que estes pobres homens e mulheres, se morressem longe do conhecimento do Evangelho, da luz de Cristo e do batismo, se perderiam no inferno. Nossa Senhora de Fátima mostrou aos pastorinhos uma visão do inferno, ela disse, vistes o inferno, para onde irão os pecadores? É para que essas almas sejam salvas que Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. São José de Ancieta, acho que mais do que qualquer pessoa na história da Igreja, foi verdadeiramente o cantor da Virgem Maria, o poema que ele compôs em homenagem à Bem-aventurada Virgem Maria é o maior, o mais longo poema em língua latina dedicado à Virgem Maria, ninguém fez mais do que ele e então estabelecendo a devoção à Virgem Maria, nessas nossas terras, ele sabia, estava arrancando os pecadores do fogo eterno. Vamos neste ano mariano, neste tempo, logo depois de Pentecostes, em que nós pedimos a Deus que continue com a chama do Espírito Santo no nosso coração, como ardeu no coração imaculado de Maria, vamos fazer como o apóstolo Ancieta, estabelecer a devoção na Virgem Maria, para arrancar os pecadores do inferno, sermos verdadeiros missionários, façamos tudo para todos para que as pessoas conheçam a verdade do Evangelho, o amor com que Deus nos amou, deixando este grande presente que é a Santíssima Virgem. Amém, que São José de Anchieta reze pelo nosso Brasil e nos conceda a graça de sermos sempre a terra da bem-aventurada Virgem Maria. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.